Hoje, as grandes vias de comunicação são as autostradas, mas até meados do século XX eram os rios que desempenhavam esse papel. Constância foi um importante porto fluvial e daqui saía todo tipo de bens para a capital do país. Tempos idos, mas que são avivados ainda hoje no Museu dos Rios e das Artes Marítimas, que desde 1998 tem a missão de perpetuar a ligação entre Constância e os rios. Espaço cultural de preservação do passado e perpetuação para o futuro neste pequeno museu plantado à beira da Estrada Nacional 3. São quatro as temáticas que podemos encontrar. A pesca, o transporte fluvial, a devoção à padroeira dos marítimos e a construção naval. Numa visita por este espaço de memória, a responsável à frente do museu, Anabela Cardoso, conta-nos a história de algumas das peças que compõem a coleção. Começamos por uma armadilha usada para apanhar o peixe. Esta parte do museu tenta retratar um bocadinho a pesca e a pesca que se fazia no rio. Temos desde a varina aqui outros maigo e depois aqui nesta área temos aqui várias espécies que são espécies de armadilhas. Armadilhas para apanhar o peixe. Por exemplo, esta aqui tem a designação de couvo, uma peça em vime, onde tem uma portinha em cortiça, esta parte, portanto, que se colocava no fundo do rio ao anoitecer. Geralmente, colocava sempre cá dentro de um engodo, para o peixe sentir na água esse alimento, obrigava-o a entrar, só que depois tem ali umas verguinhas muito pequeninas, ele não conseguia encontrar a saída. No outro dia de manhã, então, o pescador levantava o couvo e depois tirava, então, a portinha e então despejava para o barco toda a pescaria daquele dia. Por exemplo, este é exatamente a mesma coisa, só que o material é diferente. E já se vê bem aqui esta abertura, por onde o peixe mais pequenino, em guia, entrava, mas que depois não encontrava a saída, não conseguia encontrar a saída. Portanto, aqui também, em cortiça, a abertura, quando levantava, tornava a tirar-se todo o pescado daquela noite para o barco. Mas para ir para o rio é preciso haver uma embarcação e no museu há também exemplares dos barcos que faziam o transporte fluvial. As grandes embarcações que navegavam no rio Tejo eram os varinhos. Tinha o fundo de chá, geralmente tinham duas, três velas e a função deles, então, era transportar mercadorias Tejo acima, Tejo abaixo. Geralmente, uma das mercadorias que eles transportavam era o vinho. O vinho que era transportado nestes grandes cascos, bom vinho, das grandes quintas aqui da nossa região. E eram embarcados vários cascos na embarcação, devidamente arrumados, que a arrumação era essencial no transporte, mas muitas vezes, a meio do caminho, faltava o vento e o barco não podia navegar. Muitas vezes, também, os homens que levavam o seu vinho, também acabavam. E então, o que é que eles faziam? Estes cascos com excelente vinho levantavam uma aduela, faziam um pequeno furo, retiravam o vinho para um dos barris que eles tinham pequeninos, colocavam água e tornavam a fechar a aduela. E assim, aguentavam a beber esse vinho, retirar todos eles, toda a tripulação, até vir novamente vento e eles poderem, então, ir Tejo abaixo até ao destino. A Nossa Senhora da Boa Viagem era a padroeira daqueles que se aventuravam no rio e a devoção, ainda hoje presente, está também retratada no museu. A Nossa Senhora da Boa Viagem, e mais precisamente a procissão da Nossa Senhora da Boa Viagem, era extremamente importante para as pessoas que trabalhavam no rio, especialmente os varinhos. A tripulação dos varinhos, se estivesse nesse período, no período da Páscoa, fazia questão de estar aqui nessa altura e na segunda-feira de Páscoa para receber a bênção da Nossa Senhora. Esta bênção era essencial e eles necessitavam dele, dessa bênção para o trabalho que estava a chegar. E também aproveitavam para agradecer a sorte, para agradecer o trabalho que tiveram no ano anterior. Ao mesmo tempo que recebiam esta graça e esta bênção, eles, tripulação e o seu varino, aproveitavam e, claro, que reviam a família, porque muitas vezes no verão, para eles continuarem o seu trabalho, e devido à falta de água que o rio tinha, muitas vezes ficavam pelo mar da palha a fazer esses transportes, porque aí a falta de água não se fazia sentir, ao contrário daqui para a zona de Constância. No final da visita, deparamos-nos com um barco em fase de construção. Anabela Cardoso conta-nos o minucioso processo até estar pronto a ir para o rio. Aqui esta parte do museu tenta representar um bocadinho o que seria um estaleiro a céu aberto na margem do rio Zezo. A construção e reparação naval fazia-se no verão, fazia-se a céu aberto, fazia-se geralmente com muito, muito calor. E aqui, além da embarcação que está, está em fase de construção mesmo, com um caráter pedagógico para se perceber as fases e a forma de construir esta embarcação em madeira, estava também no larial do rio, era uma das fases, depois desta era a colocação da estopa, aquela fotagem, depois briado o barco, a colocação de uma mistura que era resina com alcatrão, e depois com uma espécie, uma boneca, uma espécie de esfregona, passava-se no barco todo, imprimibilizava o barco, protegia a estopa do apodrecimento, protegia a madeira também e até os prédios, as aplicações metálicas de aflujar. Depois disso, então, pintava-se, depois do barco todo negro, porque ficava com essa cor, então pintava-se com a cor que era habitual aqui na nossa zona, os verdes, os pretos, os brancos e, claro, o nome da embarcação e a matrícula. Barco construído, armadilhas prontas e com a benção da Nossa Senhora, está na hora de nos fazermos ao rio para embarcar numa viagem rumo às memórias e tradições da identidade constanciense.